Vai, vai, vai Gideão Vai nessa Vai nessa Vai, vai, vai Gideão Com sua fé destrói o inimigo Só você vai! Que bonito na fé! Vai, vai, vai Gideão Com sua fé Pega destrói o inimigo Vem Gideão Vem Gideão Que bonito! Que bonito! Vem Gideão Gideão não se escondeu, ele me veio e não temeu Sua perna foi buscar, um cabrinho do mundo ao altar Gideão vai buscar o boi, foi assim que o Senhor falou Tá pedindo que o perfeito voltaram e me trevou Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo eu sou Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo eu sou Só você! Vai nessa fé! Vai, vai, Gideão, nessa fé que contigo eu sou Quanto a fé destrói, um inimigo, só você já bateria, vai! Vai nessa fé! Que bonito! Quanto a fé destrói, cadê as mulheres de guerra da Bahia, hein? E vai! Sou o exército feminino! O exército das guerreiras da fé! Quanto a fé destrói, um inimigo, agora, cadê os machos dessa guerra? Os homens que falam grosso na Bahia, os homens que falam forte nessa terra! Quanto a fé destrói, um inimigo, agora, a família em Deus! Vai, 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 Gideão, com a tua fé destrói, um inimigo! Vai, 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 Gideão! Com tua fé de história, um inimigo Com tua fé de história, um inimigo Com tua fé de história, um inimigo E quem quer da fé, diga bem De graças a Deus, bem forte pro nosso mundo